E aí meus queridos, eu me chamo Caio Calheira e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o vídeo vai ser mais uma receita e de comida, porque na quarentena não tem mais nada o que fazer, só o pessoal comer e fazer comida. Hoje vai ser um mixo invertido na frigideira, mais uma receita também de frigideira, que foi feita em outro vídeo. É mesmo, é? Sim, e pra começar, você coloca uma colher de manteiga bem generosa e espera ela derreter. Quando estiver bem assim derretido, você vai colocar ou uma fatia de presunto, ou de mortadela, ou de peru. Eu tô usando aqui a mortadela. Completa com queijo. Vai colocar a segunda fatia em cima e vai fechar isso aqui. E vai esperar o queijo derreter. Então a fatia de baixo vai estar sendo tostada. E aí você vai pegar esse sanduíche de queijo e presunto aqui e vai levar no pão. Eu vou estar usando o pão de forma, mas pode ser pão de sal, qualquer coisa. Você tampa o pão. E agora você vai levar o pão aqui na chapa. A panela. E vai tostar o pão aqui. Não precisa passar manteiga, né? Porque já tem muita manteiga. É bem simples, bem fácil, só pra... Não ficar levando pão lá na sanduicheira, só pra mudar um pouquinho, né? Aí vira o lado também do pão. E espera tostar o outro lado. É bom que o próprio pão ele já limpa até a parte inteira. É claro! Pronto. Apaga o fogo e aí leva o pão até o prato, né? O misto tá pronto. O vídeo foi esse. Foi bem rapidinho. Só pra mostrar aqui um jeito diferente de fazer um misto no café da manhã ou no café da noite. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí, se inscreva e compartilhe. Me ajude aí a chegar até os mil inscritos, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!